Após ver o time de futebol feminino de sua escola ser cortado, Viola se disfarça de seu irmão gêmeo para provar que futebol também é coisa de mulher. Essa divertida comédia foi lançada em 2006 e hoje eu trago 10 curiosidades sobre o filme Ela é o Cara. Este filme é uma adaptação moderna da peça de William Shakespeare, Noite de Reis, escrita no início do século XVII. Alguns nomes que aparecem no livro foram mantidos, assim como os temas Mudar de Identidade e Amor Não Correspondido. No livro, Viola realmente se passa por um homem, mas não é seu irmão e o nome do personagem é Cesário. Este nome foi adaptado para o restaurante que aparece no filme. O personagem Malcom do filme é baseado em um personagem com o nome Malvolio. Este nome foi adaptado para a sua aranha de estimação. Já seu sobrenome Festis é uma referência a outro personagem do livro, um palhaço chamado Festi. A roteirista deste filme, Carrie McCullough, também escreveu outros filmes de sucesso entre adolescentes, como Legalmente Loira e A Casa das Coelhinhas. Outros filmes dela também trazem adaptações modernas de obras de Shakespeare, como 10 coisas que eu odeio em você. Em 2001, a Disney já havia lançado um filme que também se inspira na obra de Shakespeare Noite de Reis, intitulado Garota Motocross. O filme tem a personagem Andy no papel principal, se disfarçando de seu irmão gêmeo, Andrew, para participar de corridas de motocross. Na época do filme, os produtores tentaram convencer o cantor pop Jesse McCartney para interpretar Sebastian, pois achavam que ele tinha traços parecidos com Amanda Bynes, mas McCartney recusou, pois estava ocupado na época. Então, o escalado para o papel foi James Kirk. Amanda disse depois que Kirk tinha estranhas semelhanças com ela. Após ser escalada para interpretar Viola e fingir ser seu irmão Sebastian, Amanda Bynes precisou aprender a agir como um homem. Ela e o diretor Andy Fickman foram a um shopping para observar o comportamento e a interação de homens e mulheres. Antes do início das gravações, Bynes lutou para que Channing Tatum participasse do filme. A atriz declarou que viu muito potencial nele após um comercial na TV. Os produtores não estavam interessados no ator por ele ainda não ser famoso na época, mas Bynes os convenceu. Alguns atores precisaram passar por treinos de futebol como preparação para os papéis, incluindo Amanda Bynes. Eles treinavam várias horas por dia e, mesmo sem ter experiência na modalidade, a atriz foi elogiada pelo treinador por ter conseguido entender a dinâmica do jogo rapidamente. Channing Tatum e Robert Hoffman interpretam os rivais Duke e Justin neste filme. Anos depois, os dois foram os protagonistas nos filmes Ela Dança, Eu Danço. Tatum fez o primeiro filme, lançado em 2006, e Hoffman fez a sequência, lançado em 2008. E essas foram algumas curiosidades sobre o filme Ela é o Cara. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal caso seja novo por aqui e ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!